Quer mais praticidade para o seu dia-a-dia? Tá na mão! O app Honda Serviços Financeiros está cheio de funcionalidades para você resolver tudo o que precisar do consórcio Honda, Banco Honda ou Seguros Honda com apenas alguns cliques. Comprou uma cota de consórcio? Então você já pode baixar o app e logar para acompanhar o status de sua proposta, até a formação do seu grupo. Com o grupo formado, você pode acessar todos os seus boletos. Ofertar lances e ser informado sobre o potencial da força deles para ser contemplado. Além disso, em pagamentos, você consulta os valores em atraso que foram diluídos automaticamente nas parcelas a vencer do seu consórcio. E escolhe se quer permanecer com essa diluição ou então cancelá-la. Também dá para solicitar a devolução dos valores, que pode ocorrer em dois momentos. 1. Após a cota cancelada ser contemplada em uma assembleia, o cliente pode requisitar os valores pagos. 2. Ou após 60 dias da última assembleia do grupo, onde é feita a devolução do fundo de reserva. Não é cliente, mas quer vir para a Honda? Baixe o app e faça uma simulação. Escolha o modelo, plano e a concessionária. Então você vai receber um contato para fechar a compra. Agora, falando do Banco Honda, o app te possibilita visualizar o seu extrato, consultar seus boletos de parcelas, antecipação e quitação, pedir declarações de quitação, cadastrar suas parcelas no débito automático, mudar o recebimento do boleto de correio para o e-mail e obter informações sobre a baixa de gravame. E sobre Seguros Honda, o app Honda Serviços Financeiros traz todos os dados da sua apólice. Emissão de segunda via da apólice, consulta de endossos e carteirinha digital para você não ter que se preocupar em carregar a física. Ah, e você ainda pode fazer a atualização de dados cadastrais para consórcio e financiamento. E receber notificações exclusivas de assuntos do seu interesse, como os lembretes mensais de pagamento de suas parcelas. Baixe agora mesmo o app Honda Serviços Financeiros e tenha tudo o que precisa na palma da sua mão.